Olha que imagem sensacional que eu tenho daqui de onde é que eu estou. Um parapente motorizado acima das nuvens e apontando por cima delas os espigões de Balneário Camboriú, da Barra Sul. Que viagem, uma nuvenzinha pairando lá perto do imobiliário. Onde é que eu estou? Tem uma pista, vizinho aqui do Vision, andar bem alto, olha aqui. Ai, aquele frio na barriga. Deixa eu fechar aqui para fazer barulho. Especialmente aqui para mandar para um cliente do Rio Grande do Sul, Infinity Coast. Já vou acender aqui a área da varanda. Opa, tem um ledzinho aqui também. Show. Isso aqui, olha. Andar bem alto, não vou revelar o andar, nem o final aqui porque, infelizmente, a gente tem alguns corretores oportunistas aqui na cidade que só esperam sair vídeo para vir captar imóvel. E eu sempre estive, sempre estarei aberto a parcerias. Camarada, você tem um cliente teu querendo esse imóvel? Me chama, a gente vai fazer um bem bolado. Todo mundo sai ganhando e mantendo a ética e a honra no mercado. Então, está aqui, olha. Andar super alto. Infinity Coast, vista aqui para o mole, para a praia. O alargamento vai chegar quase até a ponta ali. Vai fazer isso aqui, olha. Onde vai virar um tremendo de um parque aqui com várias quadras esportivas. Pista de caminhada, academia, enfim. A gente ainda vai mostrar esse vídeo aqui. O alargamento está lá. Começa agora para o lado de cá. Até o final de novembro vai estar pronto. E vamos ao que interessa, que é o apartamento. Espaço. Olá, hoje estou aqui no Infinity Coast, a pedido de um cliente que me solicitou uma unidade que eu já não tinha mais a venda. E aí é como eu sempre falo, se eu não tenho, eu sei quem tem. Chamei um parceirão meu aqui do Infinity Coast. Ele me trouxe na unidade e já estou filmando para encaminhar para esse cliente em específico. Se você também tem interesse, é bom correr, porque isso aqui sai rápido. Está aqui a fichinha descritiva dessas unidades. Aqui tem três suítes, três vagas de garagem, está a metragem, valor colocado aqui do lado. E agora você vai me acompanhar em uma visita pela unidade específica. Área de lazer eu vou deixar no final o link, se você quiser conhecer, se não viu ainda, tem um vídeo só da área de lazer. Me acompanha? Espaço gourmet, churrasqueira a gás, bastante espaço para armazenagem. Está uma bancadinha para te atender aqui no gourmet, enquanto teus convidados têm essa vista aqui. Vamos comer a carne sem olhar para ela, porque você pode servir aqui um bife de terceira, que a vista é tão bonita que ninguém vai se importar se você não sabe assar um churrasco. Tem aqui umas poltroninhas para bater um papo, para aproveitar o visual. O sofá voltado para a TV, dá até para colocar uma TV maior aqui. Já está toda trabalhada na iluminação. Aqui ficou a parede clean. Ainda tem como dar mais uma personalizada. Vou colocar espelho. Eu já vi paredes amadeiradas, com LED intercalado com ripado. Aqui já vi paredes verde, fica muito interessante. Esse apartamento conta com aspiração central. Aqui é entrada social. Então, você entrando em casa, já é essa vista que você tem. Aqui na sala de jantar. Todo o ambiente já preparado ao lado da cozinha. Ficaram os ambientes abertos. Três aqui a cristaleira. Ali ainda tem um espaço. Deixa eu sair do espelho aqui. Um espaço para a bancada, para umas banquetas aqui embaixo. Aqui se quiser colocar uma adega, uma cervejeira, enfim. Dá para, ainda como eu falei, dar uma personalizada nos ambientes. Aqui falta a coifa. Já tem a saída e a instalação elétrica. Foi feito o recorte na pedra. Fogão cooktop. Temos ali forno elétrico ou micro-ondas. Daria até para instalar aqui uma máquina de lavar. Pratos. Então, uma lava-louças ou espaço aqui ou para cá. Tem a instalação já. Essa é a vista de fundos para a área verde, para o bairro do Ariribá. Aqui ainda temos a área de serviço. Bastante espaço de armazenagem, aquecimento a gás, a entrada de serviço. E aqui o que tem? Um banheiro de serviço que foi transformado em depósito. Vamos para a área íntima. Esse é o lavabo. E aqui, olha, interessante. Um painel com a porta de correr, espelhado. Fechou. Você isola completamente a área íntima. Vamos chegar lá. Aqui, lógico, você trabalha um quadro e tudo mais. Esse aqui, dá para colocar um espelho. Essa é a caixa de disjuntores. E a instalação, vamos mostrar. Aqui é tudo bem organizadinho. E aqui toda a parte de automação que você vai poder fazer. Ele tem parte telefônica também, internet. Para cá, eu estou sem a chave. Mas é a área técnica. Já mostrei outras vezes. As máquinas de split. Inclusive, dá para colocar varal ali, porque é uma varanda grande. Começando aqui com a suíte de fundos. Está aí o banheiro. Completinho. Janela bem legal para a rua, para tirar todo o vapor. A suíte com um espaço legal. Vou mostrar de todos os ângulos. Cama de casal, circulação dos dois lados. Tem lá um armário até o teto. Um rack para TV. E, o que eu sempre falo, janelão. Estou sentado na cama. Do chão até o teto. Isso aqui te dá uma vista. Vou até abrir aqui. Uma vista sensacional da... Eu me bato um pouco com essas janelas. Vou nessa aqui, que é uma chance. Olha essa vista. Você pega aqui, ó. Bairro Ariribá. Bairro das Nações. Calcrito, luz lá adiante. Toda a orla. A obra ali embaixo. Aqui subindo o skyline também da FG. Não vai me atrapalhar na vista. Eu vou parar de falar e presta atenção no áudio. Como essa janela isola o ruído. Acabou o barulho. Fechou a janela, você dorme como um anjinho. Vamos lá. Segunda suíte. Também é na mesma posição dessa. Entrando aqui. Ela é um pouquinho mais estreita por conta do corredor. Eu já expliquei isso em outras situações. Mas a vista é maravilhosa. É igual. É a mesma vista. É uma janela do chão até o teto. A mesma vista. Tens aí a cama com um armário caprichado também. Um banheiro confortável com janela no chuveiro. Vou me abaixar porque eu já estou tirando fotos aqui com o celular. Porque eu ainda não tinha nem foto aqui do segredo para não aparecer no espelho. E finalmente a suíte master. Com uma super ultra vista. Espaço aqui para a TV no rack. Uma boa área de circulação em volta. Aqui ainda cabe uma escrivaninha. Eu colocaria uma escrivaninha. Virada para a janela. Para quando precisasse trabalhar, sentar aqui. De costas para o quarto. De frente para esse visual. Aqui toda a extensão do quarto. Armários até o teto. E tenho aqui a vista, inclusive, através da área da banheira. Vou te mostrar aqui o banheiro. Inclusive, esse cliente me solicitou uma... Foi um pedido bem específico que a banheira tivesse privacidade. Então, eu corri atrás de garimpar um imóvel e trazer para ele essa opção aqui. Fiz parceria. Meu parceiro tinha um imóvel. Estou aqui eu filmando para mandar lá para o Rio Grande do Sul. Essa é a vista. Você tomando banho, ninguém vai te incomodar. Perfeito? Eu sou o Demian Corretor Avaliador Especialista em Alto Padrão. Tenho essa oportunidade e outros para te trazer. E se eu não tenho, eu sei quem tem. Então, ao invés de você ficar acionando 10 corretores pela cidade. E depois ficar aí com 30 corretores te ligando o dia inteiro. Te passando situações que, de repente, nem são o que você está procurando. Confia em um corretor. Se não é o teu de confiança, se você ainda não tem um corretor, confie em mim. Eu tenho histórico e vou poder te trazer os imóveis de acordo com o que você quer. Dentro do que você pode ir atendendo a tua necessidade. Porque são três situações diferentes e que, de repente, a gente consiga casar elas. Querer, poder e atender. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like. Se você ainda não conhecia o canal, aproveita para se inscrever. E se já é inscrito, ativa o sininho, que é importante para receber notificação de vídeo novo. Se você também tem um imóvel que quer vender aqui em Balneário Camboriú, entra em contato. O telefone está aí. Pode me mandar um WhatsApp. A gente tem uma equipe especializada, com o Filmmaker, com o Departamento Jurídico. Nós vamos realizar o teu investimento vendendo o teu imóvel. Se você sabe de alguém que pode se interessar por esse imóvel, parente, teu, um amigo, um conhecido, compartilha o vídeo. Passa adiante que essa pessoa vai te agradecer depois. E se você tem crítica, sugestão, gostaria de visitar um empreendimento que eu ainda não fui, deixa nos comentários. Eu vou ler todos e responder à medida do possível. Quero contar com a tua... Antes de mais nada, agradecer a tua audiência e contar com a tua presença no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho